Segura a batida, aumenta o meu microfone Olha o que você vai cantar Esse é meu mano, o LC do YouTube É o trem, é o trem, é o trem, é o trem Bate na minha cara, vem me chamar de puta Faz de mim o que quiser, hoje eu sou totalmente sua Aproveita o seu dedo, esse é o agir Olito pra caralho Gosteira, Zé Hoje eu sou totalmente sua Amanhã sou o que eu quiser As mulheres tão passando e fala que eu sou querido Eu sei que eu tô barriguda, ainda sou o seu marido Por isso que eu tô falando, não diga que eu te avisei Aqui é a MC Katia e o MC G3 Eu dei, eu dei pro MC G3 Eu dei, eu dei pro MC G3 Eu dei, eu dei, eu dei na pica dele e eu gostei Eu dei, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei Odeio, 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 e no pau dele eu gastei. Eu quero é mais. BR, ô, bonito, bacarras, gostoso. Você é foda, hein, garoto? Tu me tira do sério, hein? Uau! Você quer, você quer putaria? Então bota pra fora. Toda vez que eu saio de casa, eles ficam me reparando. Pra saber o que eu tô de feirinho, se eu tô na marca portando. Toda vez. O importante é quando eu passo, eu humilho a idiota, enquanto ela tá reparando, eu tô dando a meu cu como resposta. Eu sei que eu tô te incomodando, eu sei que eu tô te incomodando. Não é a roupa que eu tô vestindo, é a minha presença que tá te humilhando. Eu sei que eu tô te incomodando, eu sei que eu tô te incomodando. Não é a roupa que eu tô vestindo, é a minha presença que tá te humilhando. Toda vez que eu saio de casa, eles ficam me reparando. Qual é a roupa que eu tô vestindo? Eu esqueci de... O impossível de repente pode acontecer. A desconfiança estragar o prazer. Então temos que viver com muita perseverança Para poder obter um pouco mais de confiança. Acrescendo em terreno PREZINHO Aprender esse Judaism É Star Wars Boa G3 Claro, 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 claro o que é, né? Mesmo que tenha os seus defeitos, Não admito em se perder. Aprender esse jogo, Aprender esse jeito, Ainda gosto de você. O máximo que tenha os seus defeitos, Não admito em perder o G3. Leandria ex abusada já lançou sucesso novo Ai, ui, tô com o pedrão do fogo Ai, ui, tô com o pedrão do fogo Leandria ex abusada já lançou sucesso novo Ai, ui, tô com o pedrão do fogo Ai, ui, tô com o pedrão do fogo Isso que eu falei pra você Que esse baile é o escularte Eu gosto, eu gosto, gosto do pau do meu homem Eu gosto, eu gosto, eu gosto do pau do meu homem Eu gosto Vamos cantar a música, vamos cantar a música Essa é a MC Katia, já largou? Vamos cantar a música do Bob, 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 vamos cantar Oi, se a parada é certa, você tá ligado Pode acreditar que o nós é sem escama Tamo sempre junto, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também amamos Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e deixa o povo unir Com a palavra eu mando o pau embora Liberdade hoje eu não vou cantando assim Amar é saber compartilhar os sentimentos É fazer feliz jovem quem tá do seu lado Tanta volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Diz essa canção em um dia triste Quem é vida louca se identificou Mesmo quando a vida ainda tá em triste Mas ainda sabemos falar de amor G3 é demais Faz uma loucura por mim Sai gritando por aí, gemendo e chora Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai esquecer Que música é essa que eu não sei cantar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Valeu, fiel Elvis G3 Não chore por ele Tocando comigo Claro, eu tô cantando sempre Lembra que a criança é muito seu tempo Te amo, te amo, te amo Quero a serem muito, muito feliz Vamos já tomar a primeira viagem Fiquei o avanço Começando a felicidade A felicidade G3 Para mim Eres tu Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Lança tudo comigo Mas não me deixe Fica B.R.O. Fabuloso Bonito pra caralho Gostoso Claro, claro, claro Claro que é, né? Tá, quero você pra cantar em fora aqui Qual que é? Será que é essa, tá? Vamos ver, vamos ver Puxa que eu vou, puxa que eu vou Não era Não era Não era Acho que não dá não Não era Não era Não era O meu, 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 meu Não era pra você se apaixonar Não era Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu falei O Fabuloso Das Torninhas Eu já me enriquei Você sabia que não era assim Paixão de uma noite Um amor sem fim Eu te falei Meu bem Eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me tem nas mãos Logo você que é acostumado a brincar com o... Obrigada, boa catarão Sabe o que a catar é essa? Do, do, do Martim Conta essa comigo, então, essa Se eu souber, vai Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber Onde chegar Sonhando em te encontrar As estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar Vem, vem, vem As estrelas Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem Com a mão no meu peru Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem aqui fazer na mão Vem, vem Vem, vem Vem Se correr é fiel Pega-se Fica porrada Come Guerreira que é fiel Honra a moral E o seu nome Se correr é fiel Pega-se Porrada Come Guerreira que é fiel Honra a moral E o seu nome Se for pra falar De minha mãe Fala direito Do Mandela Eu sou cria Também tenho meu respeito Sou a Cátia fiel Quero ver se tu me aguenta Se começar fofocada Vai sofrer as consequências Faz a amiga tirar onda Sozinha ela mete o pé Ela não tem disposição Pra encarar a mulher de fé Por isso que eu te falar Que não tenho rango Tengo Você trocou de homem Tá morando em realengo Galivete, maciza aceso Serra elétrica Que é mais cortantes G Vou tirar Pena por pena De uma galinha Marrenta Amante A favela tem sua lei Eu a fiel Criei a minha Pescoço torcida E água ferventa É o destino De toda galinha Mete bronca Agora eu sou juíza Desse réu Amante vira canja Na mão da fiel Mete bronca Agora eu sou juíza Desse réu Olha G Vamos cantar essa daqui Vamos cantar essa daqui Vamos cantar essa daqui Eu lembro do meu primo Eu lembro do meu primo Quem traiu vai pagar Na fé de Deus Quem traiu vai pagar Na fé de Deus Ajudaria que fizeram Com o primo meu Ajudaria que fizeram Com o primo meu Traiu vai pagar Na fé de Deus Quem traiu vai pagar Na fé de Deus Ajudaria que fizeram Com o primo meu Ajudaria que fizeram Com o primo meu Eu tô boladão Cheio de ódio No meu coração Ajudaria que fizeram Com o nosso irmão O vasilheiro fiel Que hoje está junto Com o Deus Guerreando no céu Eu não sei cantar Escuta a minha nova Cadê o bom Deve estar no arará Ou no complexo do alemão Aê sagaz Não se esqueça De uma coisa Sem dinheiro O bom não sai Ele é conhecido Em qualquer lugar Toda hora Alguém pergunta Onde é que o bom está Quando ele chega Traz animação Mas ele não chega É a tristeza do povão Nego fica doido Dando a procurar Mota e bicicleta Rodando pra lá e pra cá Procura na alta Procura na cdd Procura com cidinho Ou procura com roxê Cadê, cadê, cadê Cadê o bom Deve estar na mangueirinha Ou na favela do lixão Cadê o mal Deve estar na mangueirinha Ou na favela do lixão Aí vou cantar uma música pra tu aqui Canta então Vê se você acha Vê se você concorda Agora eu só vou te ouvir Vai me ouvir, né Vou Espera aí que eu vou lembrar da música Eu tô bíblia Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas B.R.O. Fabuloso E depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe É que eu tenho cicatrizes que a vida fez Mas tenho coisas